Ouvir dizer De uma cidade Não era Atlântida Não era passangada Onde os pássaros são felizes Onde os peixes são possíveis Ouvir dizer De uma cidade Não era Atlântida Não era passangada Onde os pássaros são felizes Onde os peixes são possíveis Ouvir dizer Que nas luas vazias Os sonhos mudam de casa E algumas cidades Somem do mapa Ouvir dizer De uma cidade Não era Atlântida Não era passangada Não era Atlântida Não era Atlântida Não era Atlântida Era passangada Não era Atlântida Era passangada Não era Atlântida No era ultântida Não era passangada Não era altântida No era passangada No era altântida É Atlântida Era passada 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 Obrigado por assistir.